Vem trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é maquejada, corre, apoia, é importante Balanço com o ralco e o vaqueiro Chegou, autoriza o juiz, fumaça o protetor E essa vida aqui eu dou valor Trabalho foi feito, botou pra descer Mas alguém pra deixar nós faz acontecer E o juiz foi que deu, valeu Na boiada preta nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil é ser a vida da vaqueira Na boiada preta nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil é ser a vida da vaqueira Foi trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante E isso é maquejada, corre, apoia, é importante Balanço com o ralco e o vaqueiro Chegou, autoriza o juiz, fumaça o protetor E essa vida aqui eu dou valor Trabalho foi feito, botou pra descer Mas alguém pra deixar nós faz acontecer E o juiz foi que deu, valeu Na boiada preta nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil é ser a vida da vaqueira Na boiada preta nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil é ser a vida da vaqueira Império e prende A loja que nos mexe é a Buruzareal Paraná e a Lancherris Mais uma pra tocar no seu paredão Aridão do Lucel Eu saí de casa foi pra ser feliz Joguei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que Eu já fui pro desmantelo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desmantelo Eu já fui pro desmantelo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desmantelo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Lojão Paraíba Top 20 Para Galego Mundo das utilidades Chama! Eu saí de casa foi pra ser feliz Joguei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que Eu já fui pro desmantelo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desmantelo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo O nome dele é franciscão Fora franciscão mercânico Chama na mão do papai Uh! Davai! A fulega! Vai no paredão Paredão do modinho Novo paredão do Ruth Mais uma pra tocar no seu paredão Em nome de Renan Motoverse É o nome do Luiz Ideal Gelo Ou o mercial ideal Chama! Oi gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Pra sujar pra te pegar Abri o porta-bala Naquele mesmo bar Porta ro-ro furando Dois pra lá e dois pra cá Oi gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Pra sujar pra te pegar Abri o porta-bala Naquele mesmo bar Porta ro-ro furando Dois pra lá e dois pra cá É no meu go-bola Que a gente fica louco E dá virante até No meu go-bola No meu go-bola É no meu go-bola O ar bem geladinho No escurinho Na namora No meu go-bola É no meu go-bola Novo paredão do Ruth A fulega Chama! Chama! Eu disse Ei gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Pra sujar pra te pegar Abri o porta-bala Naquele mesmo bar Porta ro-ro furando Dois pra lá e dois pra cá Eu disse Ei gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Pra sujar pra te pegar Abri o porta-bala Naquele mesmo bar Porta ro-ro furando Dois pra lá e dois pra cá É no meu go-bola Que a gente fica louco E dá virote até umas horas No meu go-bola É no meu go-bola O ar bem geladinho No escurinho Na namora No meu go-bola É no meu go-bola Que a gente fica louco E dá virote até umas horas No meu go-bola É no meu go-bola O ar bem geladinho No escurinho Na namora No meu go-bola É no meu go-bola J.M. Barbearia Já na queda, vai Bora, levando frota Chama na volta, papai Vai Hoje eu tô que tô, hoje eu fico vivo A novinha tá chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, levanta o poeirão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico vivo A novinha tá chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, levanta o poeirão Porra no interior, tô chamando na volta 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 Hoje eu tô que tô, hoje eu fico vivo A novinha tá chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, levanta o poeirão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico vivo A novinha tá chegando, hoje eu fico vivo Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, levanta o poeirão Porra no interior, tô chamando na volta 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 Você fingiu que estava feliz também Acreditei nesse falso amor Era chato pra ficar, mas me apaixonei Onde você está, quero mais uma vez O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você Você fingiu que estava feliz também Acreditei nesse falso amor Era só pra ficar, mas me apaixonei Então se você está, quero mais uma vez O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você Érica Sobrancelha de Design E mata a roupa, Maranhão, menino Vem que é volta do pincel, super choque no secado E já pensou nas lojas, todo meladinho, todo suadinho de lei de moça Você por cima de mim, eu por cima de tu Fazendo, fazendo, só que tu sabe, vai Tô indo na tua casa com essa sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louca Tua cana bonita sobra fica leve Já se parei a cama aqui dentro da PEG Tu me pega com força, eu peço na minha boca Coço de lei de moça, toda vontade é pouca Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a conhecência de lá, eu vejo Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a conhecência de lá, eu vejo Tô indo na tua casa com essa sem roupa Que eu te deixo suave, eu te deixo suave e tu me deixa louca Uma calipulina sobra fica leve Já se parei a cama aqui dentro da PEG Tu me pega com força, eu peço na minha boca Coço de lei de moça, toda vontade é pouca Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a conhecência de lá, eu vejo Ai, delícia Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a conhecência de lá, eu vejo Iê, 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 iê Mais uma pra tocar no seu paredão Isso aqui é volta do piseiro Isso é choque do teclado Chama Tô pronto, preparado Partiu pra vaquejar Dançar porró com o lado Tudo com uma mulherada Dinheiro que não tenho não Só formar de pegador Toca meu DJ E o forró já começou Tô pronto, preparado Partiu pra vaquejar Dançar porró com o lado Tudo com uma mulherada Dinheiro que não tenho não Só formar de pegador Toca meu DJ E o forró já começou Vai É piseiro, papai Chega na bala A colega, choque, vai 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 tocar no seu paredão Tô pronto, preparado Partiu pra vaquejar Dançar porró com o lado Tudo com uma mulherada Dinheiro que não tenho não Só formar de pegador Puxa meu DJ E o forró já começou Tô pronto, preparado Partiu pra vaquejar Dançar porró com o lado Tudo com uma mulherada Dinheiro que não tenho não Só formar de pegador Toca meu DJ E o forró já começou Vai Abração pro nosso amigo Wesley Prota Vem, meu sucesso, vem É que eu te dava amor Você dava trabalho Queria romance Só vá por papo O jogo vira agora Eu tô diferente Cansei de te dar bola Agora é uma palavra Beijo Paredão Batendo grave Você não passou De um fase Quase que eu não superei Quase que eu me arrisquei Quase que eu sinto só foto Mas hoje não deixei de replay Eu te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Eu te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Não adianta me montar Pouco em coração Não Não tenho mais tempo Pra ficar na tua mão Te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Eu te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Estúdio Silva Estúdio Dani Silva E já fazia Maranhão É que eu te dava uma bocena pra trabalho Eu queria romance Do seu papo, papo O jogo vira agora Eu tô diferente Cansei de te dar bola Agora é bola Uma vez Parei tão Bapendo grave Você não passou De um fase Faz que eu não superei Faz que eu me arrisquei Faz que eu sinto só Fazer de novo chance De replay Eu te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Eu te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Não adianta Rima da foco E coração Não Não tenho mais tempo Pra ficar na tua mão Te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Eu te dê love, love, love Tudo que esquiz, quis Agora tu sobe Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Agora tu sobe Sua mensagem Super choro Aqui no Segras E botando coração Vermelho Isso a volta é do Bizeiro E suba choque dos teclados Abertório novo A cerveja tá gelada A festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É reivindiva quejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já deu play, 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 play E se eu andei, o dele é sua vida Vai! Solendo a paz E morreu Repetindo a paz A gente não vai A gente não vai A fulega, a gente não vai Vai tocar no seu paredão Chama na boca A cerveja tá gelada A festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É reivindiva quejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já deu play, 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 play E se eu andei, o dele é sua vida Em nome de Wesley Franta A fulega Bora, Renézinha e Matabé A cena porus Tamo junto pra baixo Chama na banda A cerveja tá gelada A festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É reivindiva quejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já deu play, 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 play E se eu andei, o dele é sua vida A bola, a bola, a bola Para a cerveja eliminar A fulega A fulega A fulega A gente começa a se eu andei, o dele é sua vida Ideal, o dele é sua vida Agora, meu amigo, a gente esperta E chama na bota O arroi Bota, 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 bota Vai tocar no seu paletão Posição Newton Brasil Vai! Abrei uma saudade de você Vou ligar só pra me te dizer Que não vivo sem o teu amor Sei que com esse jeito já me conquistou Se eu pudesse te encontrar Eu ia ter coragem de falar O tamanho do meu amor Eu acho que isso ia ser pouco Pra você acreditar Eu acho que eu estou ficando louco Louco de amor Acho que eu estou ficando louco Louco de amor É por você 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 Vai! Vai tocar no baredão A fulega Baredão Nilson Viana A fulega Batei uma saudade de você E vou ligar só pra me te dizer Que não vivo sem o teu amor Você com esse jeito já me conquistou Se eu pudesse te encontrar Você se ia ter coragem de falar O tamanho do meu amor Eu acho que isso ia ser pouco Pra você acreditar Eu não ia ter coragem de falar Mas que eu estou ficando louco Louco de amor Mas que eu estou ficando louco Louco de amor Por você É por você É por você É por você Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pra tocar no paletão do Alberichon Eu disse, mais uma pra tocar no seu paletão Epa boy, essa aqui é a melhor repertório do Brasil Vai! Agora se manchou aqui Ah, colega Hoje tem vaquejada, piseiro, torante, as novinha dançando Se jogando pra mim, rebola gostosinho É muita pichinha bebendo cachaça Balançando a rama e som de paredão Bota no piseiro, levanta o poeirão Vai! Bora, galego! Ponto das utilidades! Vai! Pressão, pressão! Hoje tem vaquejada, piseiro, torante, as novinha dançando Se jogando pra mim, rebola gostosinho É muita pichinha bebendo cachaça Balançando a rama e som de paredão Bota no piseiro, levanta o poeirão Bota no piseiro, levanta o poeirão Bora, jabes, seu iluminado! Vai, coitê, balota, chama! Bota no piseiro, levanta o poeirão É pra tocar no paredão É pra tocar no piseiro, eu te abençoo o poeirão É pra tocar no piseiro, levanta o poeirão É pra tocar no piseiro, levanta o poeirão A gente do Marzinho, vamos lá! É só sucesso pra galera! Ei, baby, vai rolar, a galera vai pirar Chega, vem pra cá, e na festa não tem bar Ei, baby, vai rolar, a galera vai pirar Chega, vem pra cá, e na festa não tem bar É sucesso em todo o Brasil! E vai bater o pancadão, a mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém, pode chegar que hoje vem Vai ser de enlouquecer e o povo todo vai beber Até descontrolar e a pegação acontecer Eh, 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 ah, ah, eh, 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 só vai dar eu e você Eh, 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 ah, ah, eh, 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 só vai dar eu e você Olha aqui, baby, vai rolar, galera vai pirar, chega bem pra cá, que a festa não tem bar Olha aqui, baby, vai rolar, galera vai pirar, chega bem pra cá, que a festa não tem bar E vai bater o pancadão, a mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém, pode chegar que hoje tem Vai ser de louco, eu sei, o povo todo vai beber Até descontrolar e a pegação acontecer Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você Olha aqui, baby, vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar Olha aqui, baby, vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar Olha aqui, baby, vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar Olha aqui, baby, vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar Forrozão, capô de fusca Qualidade faz a diferença Viva! Próxima sexta-feira Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa Alô Jandu, para Daniel Pedra Arroja! Forrozão, capô de fusca Qualidade faz a diferença Galera do olho e d'água Bora, meu patroa Orlando Deixa comigo, você é meu negra Eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber Que o seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas sempre eu te quero, amor Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Baby, eu te quero como nunca Nem ninguém quer por você Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Se eu fizer eu te venero Meu amor, amo você É lugar bom que busque, hein Que te vira pra todo o Brasil Telefone pra contato 81352964 Doce comigo, você é meu negra Eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber Que o seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas se encontrei Te quero, amor Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Bebe, eu te quero como nunca Nem ninguém quer por você Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Se eu fizer eu te venero Meu amor, amo você É, acabou de busque, hein Se me abraça, eu só lope Se me beija, eu só lope Se me deseja, amor Vamos a seguir Se me abraça, eu só lope Se me beija, eu só lope Se me deseja, amor Vamos a seguir Se me abraça, eu só lope Se me beija, eu só lope Se me deseja, amor Vamos a seguir Se me abraça, eu sou nova Se me beija, eu sou nova Se me deseja, amor, vamos fazer Vamos fazer É Capô de Fusca, hein? De timeiras pra todo o Brasil Forrozão, Capô de Fusca A qualidade faz a diferença